Eu, tome posse do milagre, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou Chegou, 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 Deus entrou com providência, a vitória chegou Fala seus filhos de Gondonaldo, finalmente a vitória veio, glória a Deus Depois de anos sem vencer, vencemos e vamos pra narração de Madri Pra começar temos esse lance deles, e defesa do Fábio Mais uma vez quero enaltecer o gigante Fábio, meu Deus do céu Em um dia que Ibra se aposenta, Fábio com mais de 40 tá aí, voando e pegando tudo Obrigado cruzeiro E vamos de gol, e que golaço, lá vem Fluminense, João Arias pra cima Ele vê o ganso, e o ganso vê o que, ele vê o gol, e que golaço, da minha ave, preferida Meu Deus é brabo demais, que tapa, tem que respeitar O Fluminense voltou, que gol lindão 1 a 0 pra nós, aos 20 e muito do primeiro tempo E veio mais gol, e dessa vez do nosso Pitbull Jamais criticado, e odiado, apenas amado, Felipe Melo Ele mesmo, profeta Felipe Melo, fazendo o segundo a bola desviou em geral e sobrou Pra ele, 2 a 0 pra nós Isso é Fluminense, e veio nós de novo Agora veja, o Cano tá osso mesmo Como perde um gol desse, tá de brincadeira Até minha avó fazia Mas te amamos Cano E depois no segundo tempo Veio o gol deles Tá maluco, um chute que nem o Fábio pulou Que isso cara Nesse lance eu falei, meu Deus Se o Fluminense deixar esse time empatar Eu desisto, na moral Graças a Deus isso não vai acontecer Lele quase fez o terceiro Mas o goleiro dos caras fez uma ótima defesa E depois quase enfartei com esse toque do Fábio Pensei que ia entrar E isso tudo resultou nesse ataque deles Que foi quase gol Cara, foi sofrido Mas voltamos a vencer Agora o foco é quarta contra o River Vamos que vamos Se gostou deixa o like E se quiser nos ajudar financeiramente Pro canal continuar Manda o Pix